Ela já chorou de amor Ela aprendeu a lição E o meu coração Abriu de novo pra ela Não suportei vê-la chorar E fui correndo pra levar Minha paixão pra ela Agora é só alegria Agora nada de chorar É só amar, amar, amar De noite e de dia Agora é só alegria Agora nada de sofrer É só meter, meter, meter A cara na folia Ela já chorou de amor Ela já sentiu a dor De um romance desfeito Ela já sofreu demais Já viu o estrago que faz Uma saudade no peito Ela aprendeu a lição E o meu coração Abriu de novo pra ela Não suportei vê-la chorar E fui correndo pra levar Minha paixão pra ela Agora é só alegria Agora nada de chorar É só amar, amar, amar De noite e de dia Agora é só alegria Agora nada de sofrer É só meter, meter, meter A cara na folia Agora nada de sofrer É só meter, agora é só alegria Agora nada de sofrer É só meter, meter, meter A cara na folia Agora nada de sofrer É só meter, meter, meter A cara na folia Agora nada de sofrer É só meter, meter, meter A cara na folia Eu estou chorando Não tenho vergonha De dizer agora Embora digam que um homem não chora Vou botar pra fora toda a minha dor Quando vem a noite Eu rolo sem sono Na cama vazia Só quem me abraça É a saudade fria De alguém que um dia foi meu grande amor Mas se for preciso Quero derramar Um milhão de lágrimas E botar pra fora toda a minha mágoa Que somente eu sei o quanto dói Perder um amor É encontrar a morte Enquanto se tem vida É jogar a sorte numa só partida É perdendo amor que o homem se destrói Chorei de saudade Chorei de saudade Chorei de saudade Mas se for preciso quero derramar um milhão de lágrimas E botar pra fora toda minha mágoa Que somente eu sei o quanto dói Perder o amor é encontrar a morte enquanto se tem vida É jogar a sorte numa só partida É perdendo o amor que o homem se destrói Chorei de saudade Chorei de saudade Chorei de saudade Amigo, aqui começa a minha história de amor Que dói no peito desse eterno cantor Quando eu penso nela Amigo, é só você que eu tenho pra desabafar Hoje sentado aqui na mesa desse bar Vou contar tudo que eu já passei com ela Amigo, ela foi sempre a razão do meu viver E hoje ela só me faz padecer Por isso eu bebo e estou chorando assim Amigo, não adianta lamentar o que passou Se entre nós já não existe mais amor Por mais que eu queira ela não vai voltar pra mim Amigo, quem sabe um dia ela volte de repente Ela não sabe o meu subconsciente Comigo nunca foi uma mulher feliz Amigo, eu vejo ela toda noite no meu sonho Diga pra ela que o amor que eu lhe proponho É um amor que toda mulher sempre quis Amigo, ela foi sempre a razão do meu viver E hoje ela só me faz padecer Por isso eu bebo e estou chorando assim Amigo, não adianta lamentar o que passou Se entre nós já não existe mais amor Por mais que eu queira ela não vai voltar pra mim Amigo, quem sabe um dia ela volte de repente Ela não sabe o meu subconsciente Comigo nunca foi uma mulher feliz Amigo, eu vejo ela toda noite no meu sonho Diga pra ela que o amor que eu lhe proponho É um amor que toda mulher sempre quis Amigo, eu vejo ela toda noite no meu sonho Um rosto triste por detrás da maquiagem Onde ela tenta esconder imensa dor Vê-se dos longos, transparente e sensual Sobre a luz negra de um salão multicor É fim de noite e a boate está vazia E a cidade já começa a despertar Todos os boêmios já se foram embora E aquela dama se prepara pra deitar Senta na cama em frente à penteadeira Vê no espelho o seu rosto abatido Nesse momento com os olhos rasgustados Ver seu futuro totalmente destruído O sono chega e a envolve de mansinho Quando ela sonha ser rainha de um mar Porque no mundo onde ninguém é perfeito Ela também tem o direito de sonhar É fim de noite e a boate está vazia E a cidade já começa a despertar Todos os boêmios já se foram embora E aquela dama se prepara pra deitar Senta na cama em frente à penteadeira Senta na cama em frente à penteadeira Ela também tem o direito de sonhar Senta na cama em frente à penteadeira 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 Eu ouvi rosto de gelostro Eu tinha medo de ficar tempestade Senta na cama em frente a penteadeira Senta na cama em frente à penteadeira Foi ali que me apaixonei por ela Paixão aqui no meu sertão Foi a da gorda, foi a doestradão Por duas horas fui amado Por duas horas me esqueci do gado Paixão aqui no meu sertão Foi a da gorda, foi a doestradão Por duas horas fui amado Por duas horas me esqueci do gado E as águas na cachoeira caindo Olhando o corpo daquela mulher tão bela Até a lua ao ver ficou surpresa Foi ali que me apaixonei por ela Paixão aqui no meu sertão Foi a da gorda, foi a doestradão Por duas horas me esqueci do gado Paixão aqui no meu sertão Foi a da gorda, foi a doestradão Por duas horas fui amado Por duas horas me esqueci do gado Por duas horas me esqueci do gado Por duas horas me esqueci do gado �GAN Já comprei passagem para ir embora Só me resta agora apertar-te a mão Se já me trocasses por um outro alguém Já não me convém ficar aqui mais não Levo comigo desse amor despeito Solidão no peito e cruel desgosto No avião das nove partirei chorando Por deixar quem amo nos braços de outro E ao chorar te darei meu adeus Porém juro por Deus que não quero piedade Se o blanco de quem mais te quis Se faz muito feliz, faça a sua vontade E ao ver o avião subir No espaço sumir Não vai chorar também Deixe que eu chore sozinho A dor dos espinhos que a vida tem Oh meu povão querido De São Paulo, Espírito Santo, Goiás, Paraná e Minas Gerais Vai o abraço apertado do Sérgio Guedes A voz de ouro do Brasil E ao chorar te darei meu adeus Porém juro por Deus que não quero piedade Se o blanco de quem mais te quis Se o blanco de quem mais te quis Se faz muito feliz, faça a sua vontade E ao ver o avião subir No espaço sumir Não vai chorar também Deixe que eu chore sozinho A dor dos espinhos que a vida tem E ao ver o avião subir No espaço sumir Não vai chorar também O que é isso? A gente só é feliz quando a gente está com a pessoa amada Tudo começa na cama e a gente se ama até de madrugada Sou feliz vivendo assim, pois quem eu amo vive ao meu lado Eu posso bater no peito e dizer que amo e sou amado Se eu não tivesse um amor, vivia bebendo jogado no mundo sem nenhum valor Mas eu tenho amor sobrando De tanta paixão meu coração tá quase estourado A gente só é feliz quando a gente está com a pessoa amada Tudo começa na cama e a gente se ama até de madrugada Sou feliz vivendo assim, pois quem eu amo vive ao meu lado Eu posso bater no peito e dizer que amo e sou amado Se eu não tivesse um amor, vivia bebendo jogado no mundo sem nenhum valor Mas eu tenho amor sobrando Mas eu tenho amor sobrando De tanta paixão meu coração tá quase estourando Se eu não tivesse um amor Se eu não tivesse um amor Se eu não tivesse um amor, vivia bebendo jogado no mundo sem nenhum valor Mas eu tenho amor sobrando De tanta paixão meu coração tá quase estourando Eu tenho amor Eu tenho amor Onde Vejo a Imensidão Ali Eu Quero Morar Juntinho Com Minha Flor Ali Eu Quero Construir O Nosso Castelo de Amor Quando longe, muito longe, surge o sol no horizonte Fazendo raja no céu, fazendo clarão nos montes Aquecendo toda a terra, bebendo orvalho da flor Será mesmo um paraíso, o nosso castelo de amor Oh, meu fogão querido, de São Paulo, Espírito Santo Goiás, Paraná e Minas Gerais Vai o abraço apertado do Sérgio Guedes A voz de ouro do Brasil Quando longe, muito longe, por mar nuvens no céu E a chuva lentamente, cobre a terra com o véu E o vento calmo a sobrar O nosso jardim em flor Será mesmo um paraíso O nosso castelo de amor Se um dia o nosso sonho Tornar em realidade Unidos então seremos Em plena felicidade Daí então cantaremos Louvores ao Criador Será mesmo um paraíso O nosso castelo de amor O nosso castelo de amor Sempre gostei De brincar Na brincadeira de beijar De abraçar Só nunca brinquei Com ninguém Foi no jeito de amar Porque um dia Alguém Me fez chorar Mas no início das férias do colégio Eu vi Duas lágrimas rolar No seu lindo olhar Não brinque Não brinque com o meu sentimento Amor eu te peço por Deus Não brinque com o sentimento de ninguém Pois um dia alguém Pode brincar com o seu Não brinque com o seu Não brinque com o sentimento Amor eu te peço por Deus Não brinque com o sentimento de ninguém Pois um dia alguém Pode brincar com o seu Sempre gostei De brincar De brincar Na brincadeira Na brincadeira de beijar Te abraçar Te abraçar Só nunca brinquei Com ninguém Foi no jeito de amar Porque um dia Alguém Me fez chorar Mas no início das férias do colégio Eu vi Duas lágrimas rolar No seu lindo olhar Não brinque com o meu sentimento Amor eu te peço por Deus Não brinque com o sentimento de ninguém Pois um dia alguém Pode brincar com o seu Pode brincar com o seu Não brinque com o meu sentimento Amor eu te peço por Deus Não brinque com o sentimento de ninguém Pois um dia alguém Pode brincar com o seu As andourinhas voltaram E eu também voltei Pousar no velho ninho Que um dia aqui deixei Nós somos Nós somos andourinhas Que vão e que vem A procura de amor As vezes volta As vezes volta cansada Ferida e machucada Mas volta pra casa Batendo as suas asas Com grande dor Igual Igual a andourinha Eu parti sonhando Eu parti sonhando Mas foi tudo em vão Não Porque sem felicidade Porque na verdade Uma andourinha Voando sozinha Voando sozinha Não faz verão Oh meu povão querido Oh meu povão querido De São Paulo Espírito Santo Goiás Paraná e Minas Gerais Vai o abraço apertado Do Sérgio Guedes A voz e ouro do Brasil As andourinhas voltaram E eu também voltei Pousar no velho ninho Que um dia aqui deixei Nós somos andourinhas Que vão e que vem A procura de amor As vezes volta Cansada Ferida e machucada Mas volta pra casa Batendo as suas asas Com grande dor Igual a andourinha Eu parti sonhando Mas foi tudo em vão Vou ter sem felicidade Porque na verdade Uma andourinha Voando sozinha Não faz verão Com grande dor Que ele nunca vai Com grande dor Mas volta pra casa Com grande dor Ou ela me ama Non faz verão Que vai voando Com grande dor A minha história por eu ser pioneiro Vou lhe contar, meu amigo, companheiro Já percorri as grandes rolovinhas No meu passado também fui caminhoneiro Vou contar as estradas que eu já passei Cortando asfalto com a carreta carregada Já viajei, já chorei pensando nela E hoje choro lembrando a vida passada No meu passado fui caminhoneiro E atualmente eu sou pioneiro Pelas madrugadas já rodei nas pistas Deixei o caminhão, peguei o violão e fiz essa canção Em homenagem aos motoristas Na última viagem que eu fiz com meu caminhão O carro seria carregada de madeira Logo na entrada de São Paulo eu imaginei Que aquela viagem seria a minha derradeira Quando eu cheguei na marginal de ET Eu vi um homem acenando com a mão Liguei a seta pra direita e parei Foi aquele homem que roubou o meu caminhão No meu passado fui caminhoneiro E atualmente eu sou pioneiro Pelas madrugadas já rodei nas pistas Deixei o caminhão, peguei o violão e fiz essa canção Em homenagem aos motoristas No meu passado fui caminhoneiro E atualmente eu sou pioneiro Pelas madrugadas já rodei nas pistas Deixei o caminhão, peguei o violão e fiz essa canção Em homenagem aos motoristas Deixei o caminhão, peguei o com fãm Para o meu sincero amor, a quem eu sinto paixão Eu dedico com carinho, essa modesta canção Eu vou lhe dizer cantando, entre acordes do meu violão Que estou muito feliz por ganhar seu coração Esse meu cantar em murmuro, pede amor por você querida Seu rosto é meu espelho, seu olhar é minha vida Oh meu povão querido, de São Paulo, Espírito Santo, Goiás, Paraná e Minas Gerais Vai o abraço apertado do Sérgio Guedes, a voz de ouro do Brasil Em meu peito dolorido, eu quero lhe apertar Para os nossos corações, frente a frente palpitar Esse seu rostinho lindo, feito um louco eu vou beijar Em seu braço, meu benzinho, quero dormir e sonhar Esse meu cantar em murmuro, pede amor por você querida Seu rosto é meu espelho, seu olhar é minha vida Seu rosto é meu espelho, seu olhar é minha vida Quando alguém que a gente ama vai embora A gente chora Mas quando esse alguém está de volta A gente corre, abrir a porta Eu sei disso porque aconteceu comigo Fiquei sozinho, resolvi bater nas asas e voar Como um passarinho Eu sou como um passarinho que quando perdeu seu ninho Cheguei a quase morrer Totalmente alucinado, coração apaixonado Sem saber o que fazer Avião que não voou Titanic que afundou Consegui sobreviver Se hoje estou aqui de volta Batendo na mesma porta É porque eu sou você Se hoje está aqui de volta Que eu sou você Se hoje está aqui de volta Eu sei disso porque aconteceu comigo Fiquei sozinho Resolvi bater as asas e voar Como um passarinho Eu sou como um passarinho Que quando perdeu seu ninho Cheguei a quase morrer Totalmente alucinado Coração apaixonado Sem saber o que fazer Avião que não voou Titanic que afundou Consegui sobreviver Se hoje estou aqui de volta Batendo na mesma porta É porque amo você Eu sou como um passarinho Que quando perdeu seu ninho Cheguei a quase morrer Totalmente alucinado Coração apaixonado Sem saber o que fazer Avião que não voou Titanic que afundou Consegui sobreviver Se hoje estou aqui de volta Batendo na mesma porta É porque amo você Jornal da uma porta Vem com quem é você Que quando perdeu seu ninho Chegou a sair O que é que tem 10 anos Que quando perdeu seu ninho Quando olho na parede Vejo o seu retrato As lágrimas banham meu rosto Num planto sem fim Sento na cama e fico sozinho no quarto Vem a saudade maldita e se abossa de mim Levanto e vou no guarda-roupa e abro as portas Vejo a blusa vermelha que você deixou Daí então o desespero Trava minha calma Eu saio pra rua e até minha alma Chora em silêncio ao sentir minha dor Deus ó Senhor poderoso eu te faço um pedido Mande um alívio a esse coração que sofre Se ela um dia regressar eu lhe agradeço Porém padecer como eu padeço Prefiro mil vezes que me mande a morte Oh meu povão querido Vai o abraço apertado do Sérgio Guedes A voz de ouro do Brasil Levanto e vou no guarda-roupas e abro as portas Vejo a blusa vermelha que você deixou Daí então o desespero Prova minha calma Eu saio pra rua e até minha alma Chora em silêncio ao sentir minha dor Deus ó Senhor poderoso eu te faço um pedido Mande um alívio a este coração que sofre Se ela um dia regressar eu lhe agradeço Porém padecer como eu padeço Prefiro mil vezes que me mande a morte Meu filho, que cara é essa? O que está lhe perturbando? Seu padre, eu tomei sem jeito de contar, senhor Mas já que eu tô aqui eu vou contar Seu padre, eu vou te contar O que aconteceu atrás da igreja Seu padre, eu tava chapado Tava embriagado de cachaça e cerveja Seu padre, aquela loirona Bonitona e gostosona Que eu arranjei No escurinho atrás da capela É que eu vi que ela Era um baita gay Seu padre, eu já confessei Que eu não como gay Que eu não como gay Seu padre, eu já confessei Que eu não como gay Que eu não como gay Seu padre, eu vou te contar O que aconteceu atrás da igreja Seu padre, eu já confessei Seu padre, eu tava chapado Seu padre, eu tava chapado Tava embriagado de cachaça e cerveja Seu padre, aquela loirona Bonitona e gostosona E gostosona Que eu arranjei No escurinho atrás da capela É que eu vi que ela É um baita gay Seu padre, eu já confessei Que eu não como gay Que eu não como gay Seu padre, eu já confessei Que eu não como gay Que eu não como gay Seu padre, eu já confessei Que eu não como gay Que eu não como gay Seu padre, eu já confessei Que eu não como gay Que eu não como gay Que eu não como gay Ah, sai fora, ele quer saber se ele está Ele está, ele está, ele está Ele ainda reza o sábico dos filhos Aí, 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 aí Onde eu fui cair? Vai pra lá Fui! Me mata de uma vez Eu prefiro assim Mas não me mate aos poucos Jute anjo de mim Me mata de uma vez Eu até lhe agradeço Porém não me torture Por favor, eu não mereço Me mata de uma vez Rasque o meu peito Me arranca o coração Faça o que achar direito Eu morrerei feliz Para de novo não ver No lugar que era meu Outro homem com você Me mata de uma vez Meu amor, nesse instante Eu te amo e não suporto Te ver com outro amante Me mata de uma vez Não sentirei tanta dor O que mais dói nesse mundo É a tortura de amor Oh meu povão querido De São Paulo, Espírito Santo Goiás, Paraná e Minas Gerais Vai o abraço apertado Do Sérgio Guedes A voz de ouro do Brasil Me mata de uma vez Me mata de uma vez Rasque o meu peito Me arranca o coração Faça o que achar direito Eu morrerei feliz Para de novo não ver No lugar que era meu Outro homem com você Me mata de uma vez Meu amor, nesse instante Eu te amo e não suporto Te ver com outro amante Me mata de uma vez Não sentirei tanta dor O que mais dói nesse mundo É a tortura de amor É nóis na fita É nóis na fita No bailão onde nós toca Enche de mulher bonita É nóis na fita É nóis na fita No bailão onde nós toca Todo mundo entra na fita Alô menina anda Alô mulherada Alô meu povão Alô, alô rapaziada Tenho certeza que a festa Hoje vai ser animada É o joguete estacionado Tá pintando na parada É nóis na fita É nóis na fita No bailão onde nós toca Enche de mulher bonita É nóis na fita É nóis na fita No bailão onde nós toca Todo mundo entra na fita É nóis na fita É nóis na fita No bailão onde nós toca Enche de mulher bonita É nóis na fita É nóis na fita No bailão onde nós toca Todo mundo entra na fita Alô menina anda Alô mulherada Alô meu povão Alô, alô rapaziada Tenho certeza que a festa Hoje vai ser animada Sérgio Guerra está chamando Tá pintando na parada É nóis na fita É nóis na fita No bailão onde nós toca É nóis na fita É nóis na fita No bailão onde nós toca Todo mundo entra na fita É nóis na fita É nóis na fita É nóis na fita É nóis na fita No bailão onde nós toca Enche de mulher bonita É nóis na fita É nóis na fita No bailão onde nós toca Todo mundo entra na fita Tá todo mundo com medo Nesse tal de mensalão A rua da minha casa Tá sem iluminação Por causa do mensalão Estão me passando a mão Por causa do mensalão Tá todo mundo doidão Por causa do mensalão Tá todo mundo doidão Um país com tanta água Tá faltando energia É pura incompetência Dessa tal democracia Tá todo mundo doidão Por causa do mensalão Por causa do mensalão Por causa do mensalão Tá todo mundo doidão Por causa do mensalão Por causa do mensalão Tá todo mundo doidão Por causa do mensalão Tá todo mundo doidão Por causa do mensalão Tá todo mundo doidão 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 Estou perdido Estou perdido Estou perdido e você também Estamos dois a chorar de saudade Não adianta navegar, balote Se está tão perto a felicidade Estamos presos pelo compromisso Que a própria honra lhe obriga a cumprir Mas que os nossos corações desejam Os nossos lábios não podem impedir Oh meu povão querido Vai o abraço apertado do Sérgio Guedes A voz de ouro do Brasil Nas minhas noites de cruel revolta Sinto por dentro o coração que chora Mas o relógio do tempo marcou O nosso encontro tão fora de hora E vem perdido pelo mar da vida E enfrentamos a onda cruel Jamais iremos alcançar o porto Porque o nosso barco é de papel Jamais iremos alcançar o porto Porque o nosso barco é de papel O nosso barco é de papel O nosso barco é de papel Quem não conhece a minha dor Me pergunta por que canto triste Eu tento explicar porém Só vai me entender quem já amou na vida É um vazio muito grande Que consome meu sonho de amor Solidão machuca o meu peito E minha alma fica chorando de dor Eu não desejo que ninguém padeça desse mal do amor Pois não tem cura desse tédio que ela me deixou Eu não desejo que ninguém padeça desse mal do amor Pois não tem cura desse tédio que ela me deixou Do mal do amor, sou portador Do mal do amor, sou portador É um vazio muito grande que consome meu sonho de amor Solidão machuca o meu peito e minha alma fica chorando de dor Ai 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 Não desejo que ninguém padeça desse mal do amor, Pois não tem cura desse tédio que ela me deixou. Do mal do amor, sou portador. Do mal do amor, sou portador. Do mal do amor, sou portador. E a razão do meu cansaço, do meu fracasso, da minha dor. Você é meu paraíso, é meu sorriso na alegria. Você é o meu pecado, é o pão sagrado de cada dia. Você é a minha dama, é a voz que clama dentro de mim. E a fonte dos meus desejos, é meu princípio e também meu fim. Você é a força bruta na minha luta para vencer. É o meu anjo da guarda, ó doce, amada, meu bem querer. Você é a luz que brilha em minha trilha, em minha jornada. Você é meus passos lento, é meu acalento na caminhada. E em seus braços amanheço é meu, o endereço é minha razão. Você é o meu martírio, é meu delírio de exaltação. Você é a minha dama, é a voz que clama dentro de mim. E a fonte dos meus desejos, é meu princípio e também meu fim. Você é a força bruta na minha luta para vencer. É o meu anjo da guarda, ó doce, amada, meu bem querer. É o meu anjo da guarda, ó doce, amada, meu bem querer. Não sei de onde vim, não sei pra onde vou. Perdi a memória, não sei quem eu sou. Tô preso num quarto com grades de aço. Estão dizendo que matei por amor. Não lembro o que fiz, ninguém eu matei. Meu nome não sei, assinto com X. Meu Deus, não fiz nada que fosse errado. Não sou culpado, me tirem daqui. Eles pensam que estou fingindo, mas é a pura verdade. Perdi o sentido de tudo, minha mente está apagada. Hoje é o dia do meu julgamento. Estou doente, não lembro o passado. Não tenho nenhuma resposta. Certamente serei condenado. Eles pensam que estou fingindo, Mas é a pura verdade. Perdi o sentido de tudo, minha mente está apagada. Hoje é o dia do meu julgamento. Estou doente, não lembro o passado. Não tenho nenhuma resposta. Certamente serei condenado. Eu encontrei com o cowboy no asfalto, Num bar bebendo com o cowboy fora da lei. Cheguei pertinho, pus a conversa no reio. E para os dois desse jeito eu perguntei Se eles queriam ir participar comigo. Só que avisei que era um pesado torneio. Já convidei toda a rapaziada. Já dei convite para as mulheres apaixonadas. Para o bairrão da nossa festa de rodeio. No tic-tac da roseta E no batidão da esfora Pião analisou, viajou, decolou Com Deus e Nossa Senhora. Quando termina a montaria Aí tem a rastafé O trem vai ficar, é bom Porque o bairrão do pião Tá lotadinho de mulher No tic-tac da roseta E no batidão da esfora Pião analisou, viajou, decolou Com Deus e Nossa Senhora. Quando termina a montaria Daí tem a rastafé O trem vai ficar, é bom Porque o bairrão do pião Tá lotadinho de mulher Eu encontrei com o cowboy no asfalto Num bar bebendo com o cowboy fora da lei Cheguei pertinho Pus a conversa no meio E para os dois desse jeito eu perguntei Se eles queriam ir participar comigo Só que avisei que era um pesado torneio Já convidei toda rapaziada Já dei convite pras mulheres apaixonadas Para o bairrão da nossa festa de rodeio No tic-tac da roseta E no batidão da esfora Pião analisou, viajou, decolou Com Deus e Nossa Senhora Quando termina a montaria Quando termina a montaria Daí tem a rastafé O trem vai ficar, é bom Porque o bairrão do pião Tá lotadinho de mulher No tic-tac da roseta No tic-tac da roseta No batidão da esfora Pião analisou, viajou, decolou Com Deus e Nossa Senhora Quando termina a montaria Iniciada, pronta A minha direita Ajeita, já calçou as esfolas, o chapéu na cabeça, o cowboy ajeita. E dentro do brete, um touro amarrado, borda americana, pia não se engana, tudo preparado. Na minha esquerda, bate o coração, acelerado e desconfassado, na força da paixão. Pouco dor se emociona, e a plateia levanta, adrenalina sobe, o som aumenta, E a gente canta, ei, 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 segura a pia, plateia querida está te segurando, na forte emoção. Ei, 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 não parte seu sonho ao meio, afirme nas esfolas, que Nossa Senhora te mantém no arreio. Ei, 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 segura a pia, plateia querida está te segurando, na forte emoção. Ei, 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 não parte seu sonho ao meio, afirme nas esfolas, que Nossa Senhora te mantém no arreio. Ei, 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 não parte seu sonho ao meio. Hey, 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 not your dream in the middle, keep on the snow, that our lady keeps on the snow. Hey, 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 segura a fiá, na prévia querida está te segurando na porta de emoção. Hey, 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 não perde seu sonho ao meio, afirme nas espanhas que Nossa Senhora te mantém no arreio. A CIDADE NO BRASIL Nessa longa estrada da vida Vou correndo e não posso parar Na esperança de ser campeão Alcançando o primeiro lugar Na esperança de ser campeão Alcançando o primeiro lugar Mas o tempo cercou minha estrada E o cansaço me tornou Minhas vistas se escureceram E o final da corrida chegou Esse é o exemplo da vida Para quem não quer compreender Nós devemos ser campeão Alcançando o primeiro lugar Nós devemos ser o que somos Ter aquilo que bem merecer Mas o tempo cercou Minha estrada E o cansaço me tornou Minhas vistas se escureceram E o final dessa vida chegou Minhas vistas se escureceram E o final da vida